Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, hoje quarta-feira, dia 4 de outubro, é a festa de São Francisco de Assis. Um dos santos mais populares do mundo, também fora da Igreja Católica, porque é reconhecido como um campeão de vida crista. Alguém que seguiu mesmo a Cristo plenamente. Alguém que deixou tudo para seguir a Cristo. Para fazer de Cristo o seu modelo, o seu ideal e o seu mestre. Ele se tornou discípulo de Cristo. Por isso que nós homenageamos os santos. Os santos nós não adoramos como católicos e nenhuma igreja cristã adora santos. Mas nós respeitamos, não só admiramos, somos campeões. Como admiramos um campeão de atletismo, de futebol, de Fórmula 1, de qualquer campo. Como admiramos um ótimo cantor, um ótimo artista. Assim podemos admirar aqueles que foram campeões como discípulos e discípulas de Cristo. E São Francisco é um dos campeões. Que procurou abrir também as portas para fora. Tentou dialogar com os muçulmanos, tentou dialogar também com outros cristãos. Então é assim. É um exemplo de ser plenamente cristão e católico, aberto a todo mundo. E o evangelho de hoje nos fala do seguimento de Cristo. Jesus que coloca, olha, para quem diz, eu vou te seguir. Jesus não diz que é bom, olha, não se preocupe, estará tudo certo, tudo fácil. Jesus a um diz, olha aqui, não tenho nem onde repousar. Não tenho uma casa própria. Não tenho onde reclinar a cabeça. Se você pede, né, que casas, carros e mordomias, olha, está no lugar errado. Outro diz, a outro diz, não, não vai nem enterrar teu pai. Aí nós nos estranhamos, dizemos, mas será que Jesus é tão cruel? O fulano tem que morrer o pai. Não. Na expressão judaica, deixa-me enterrar meu pai, queria dizer, olha, estou com meu pai, vivo ainda. Depois que morrer meu pai, eu irei te seguir. Quer dizer, é uma forma para dizer Jesus. Não vou te seguir, não. Vou arrumar uma desculpa. Agora meu pai, depois, quando falecer o papai, vou arrumar outra desculpa. E Jesus diz, olha, tem que ser decidido. Se ele te chama a te converter, a aceitar Jesus, quando você tem cinco, seis anos, sete anos de idade, quando começa a entender as coisas, aceite logo. Se te chama na época da adolescência, da juventude, aceite, não espere ficar velho. Não diga assim, não, eu vou aproveitar da vida segundo o adversário e, porém, depois quando ficar velho, já não funcionar mais nada, já estiver meio gaga, aí vou aceitar Jesus. Não. E quem te disse que você fica velho? Quem te disse? Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de aceitar Jesus, não depois, depois, depois. Então Jesus não foi cruel. Jesus foi uma maneira de dizer, aceita. Aceita Jesus agora. Segue-me. Não vai seguir Jesus depois da morte do pai, depois de não sei o quê. Depois, ah, não, agora estou estudando, olha, depois que tiver uma profissão, aí vou fazer o bem, vou me engajar também na igreja. Não. É hoje. É hoje o dia da salvação. É hoje o dia da conversa. Então que São Francisco nos ajude. Ele que soube largar tudo, até honraria, riquezas, poder, poder até militar e econômico daquela época, então nos ajude a seguir Cristo. Quando? Hoje. Como? Com decisão. Como Ele fez. Que Deus nos abençoe muito, muito. E até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém.